Música Oferecimento Window Blue, proteção com transparência Auto Líbano Caminhões, o seu revendedor Foton Center Casa, a casa da construção E loteamento top do parque, o melhor do canedão espera por você Não, não trouxe meu filho para o Catar Cauê é um rubro negro, está fazendo aí a pose de quem Cauê? Gabigol Do Gabigol, ele é um dos flamenguistas aqui no Catar, aqui em Doha Já já outros vão aparecer, como é que a torcida do Flamengo vai cantar na arquibancada? E o Gabigol está vindo aí, o Arrascaeta vai brilhar O Brunen que é muito bravo, meu Mengão vai esculachar E como é que é a música do Liverpool? Em dezembro? Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história E no Rio não tem nada igual, só Flamengo é campeão mundial E agora seu povo, perde ao mundo de novo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima deles, Flamengo Dá-lhe, 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 Mengô Pra cima deles, Flamengo São aguardados cerca de 6 mil torcedores do Flamengo aqui em Doha E aos pouquinhos, a nação rubro-negra vai dominando o Catar